Olá pessoal, boa tarde, vamos chegando, o pessoal está entrando. Tudo bem com vocês, me mandem nos comentários, se vocês me escutam bem. Vamos entrando, vamos chegando. Esperar mais um pouquinho, o pessoal ir chegando, entrando para a nossa live, mais uma live aqui do dia do desafio e mandem aqui nos comentários, se vocês me escutam bem. Boa tarde, Silvio. Vamos chegando, pessoal, vamos entrando. Oi, Valdéria, boa tarde. Tudo certo com o som? Tudo bem, Elisabeth? Estamos chegando. Legal, obrigada. Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do dia do desafio que tem como tema atividade física bom para mim, bom para todos. No decorrer do dia a gente já teve inúmeras aulas e tem muito mais ainda pela frente, certo? Conto com vocês para essa e as demais aí que ainda estão por vir, tá bom? Antes da gente começar, um recadinho bem importante, tá? O Sesc São Paulo, em parceria com o Mesa Brasil, está desenvolvendo um projeto, uma ação contra a fome, tá? Então, as unidades estão arrecadando alimentos não perecíveis. No Sesc São Caetano, a gente está recebendo esses alimentos, respeitando todos os protocolos sanitários, de segunda a sexta, das 14h às 19h, certo? Então, quem puder aí entrar nesse ritmo da solidariedade vai ser muito bacana e vai ajudar quem mais precisa nesse momento, tá bom? Fica aí a minha dica, meu convite para vocês. Podemos começar? Legal. Oi, Carla, Tati, obrigada. Valeu, Aline. Vamos lá, pessoal. A aula de agora é uma aula de ginástica aeróbica, certo? Vamos fazer três músicas, bem tranquilo, bem legal, vai ser bem divertido. Espero que vocês gostem. Um abraço aí para vocês e boa aula a todos. Quem quiser ir arrastar para o lado para tirar os comentários da tela, tá certo? Oi, Tati. Vamos lá? Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos lá, gente. Só marcando o chão, só marca, marchando. Toca no pé. Lá atrás, puxa, 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 puxa. Olha o refrão. Salta. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha, abre. Continua. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Duas vezes, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Lá atrás, puxa, puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ó o refrão. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ó o braço. Puxa. 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 Cotovelo. Perna só abre e fecha. Puxa. Palmas. Ó o braço. Continua. Vai e volta. Cotovelo. Prepara o refrão de novo. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Continua. Volta. Três, quatro, cinco, seis, sete, duas vezes. E um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Lá atrás, puxa. Uma vez só. Duas e um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Frente, frente, frente. Puxa. De novo. Frente, frente e puxa. Abre e fecha. Abre e fecha. Capricha. Mantém. Vem. De novo. Só marca. Respira. Aê. Deixa eu parar aqui Deixa eu voltar pra cá Boa tarde a todos Quem tá entrando Vamos que dá tempo Conseguiram escutar bem a música? Tranquilo? Deu pra seguir? Vamos pra próxima, só vou molhar minha garganta, tá bom? Tudo certo? Legal, vamos lá Valeu Soltar a próxima Já prepara aí, não sai, hein? A aula é rapidinha Calcanhar lá na frente Permanece, fica, só marca No ritmo da música, calcanhar lá na frente Mantém Respira Próximo passo, joelho lá na frente A outra perna lá atrás Frente, trás Frente, trás Continua, depois a gente troca a perna Mais uma Trocou Mantém Mantém Permanece Ó agora Quatro, um Dois Três Quatro E um Calcanhar lá no bumbum Trocou A frente agora Joelho Um Dois Três Quatro E um Dois Três Quatro E Vamos preparar o refrão, hein? A última Abre e fecha Abraço e perna Salta Girando Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Fica Capricha Coloca a energia no movimento Repete Contra Abdomen De novo Coloca a energia no seu movimento Respira Respira Calcanhar Sua marca Recupera Vamos fazer tudo de novo Beleza? Mantém Mais um pouquinho Permanece Calcanhar Próximo passo Joelho na frente A outra perna lá atrás Prepara Joelho Trocou Mais uma Quatro Um Dois Três Puxa o braço Junto Joelho na frente Tocou Quatro E Prepara o refrão Gira Um Dois Três E Um Dois Três E Volta lá Gira Gira Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três De novo E Capricha Capricha Marca Recupera Respira Respira Tranquilo Tranquilo Vamos para a última Bora Só vou molhar a garganta Vamos lá Vamos lá Deixa eu só preparar aqui Legal essa hein Dá para ir Opa Prepara Abre e fecha Abre e palma Abre e fecha Enrola Desenrola Enrola Desenrola Ó Saltou Pensa que tem uma linha aqui Continua Vou para frente e volto para trás Ó Frente Frente Trás Trás Depois a gente troca a perna Mais uma Trocou Agora a frente e trás Faltando Um Dois Três Um Dois Três Beleza Continua O abdômen Movimento o braço Alternado Ó a dancinha Enrola Desenrola Enrola Desenrola Enrola Desenrola Ó Voltou Vou para frente e volta Mais uma Trocou Isso Mais uma Um Dois Três Um Dois Três Um Ó a dancinha Enrola Desenrola Enrola Desenrola De novo De novo Frente e trás Frente 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 Trás Trás A última Tocou Tocou Frente Trás A última Repete Ó Tranquilo? Fácil Frente 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 Troca A perna Frente E trás Um Dois Três Um Dois Três De novo De novo Frente E aí Troca a perna Frente Frente E trás Saltando Um Dois Três Um Dois Três Agora Só Enrolou Desenrola Capricha Gira Continua Para fechar Beleza Muito bem Pessoal Então todo mundo aí? Vou molhar minha garganta Gente É isso Nossa live De ginástica aeróbica Continuem aqui No Face Do Sesc São Caetano Tem mais aulas ainda Hoje No decorrer do dia Próxima Próxima live Com a Pro Grace Às 17 horas E ela vai propor A dança Na cadeira Tá bom? É isso aí Certo? Então eu vou ficando por aqui Agradeço A presença de vocês E Bora Lembrando Recadinho que eu dei no início O Sesc Em parceria com o programa Mesa Brasil Tá trabalhando Numa ação contra a fome Então todas as unidades Do Sesc Estão recebendo alimentos Não perecíveis Tá bom? Sesc São Caetano De segunda a sexta Das 14h às 19h Beleza? Vamos contribuir Um abraço a todos E até a próxima Nos vemos às 17h Tchau 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 Tchau